O vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve na manhã desta sexta-feira em Limeira para a entrega do Centro Infantil Marcelena Baldovi-Betone, no Jardim Morada das Acacias. O Rodrigo Garcia participou da entrevista coletiva e comentou sobre essa entrega e a vinda até Limeira. Aqui em Limeira, nesta manhã de sexta-feira, representando o governador João Doria, fazendo a entrega oficial dessa creche escola de apoio à educação infantil aqui na cidade. Além disso, o anúncio de recursos para o programa Novas Vicinais, a construção de uma ponte aqui na vicinal Zé do Pote e também a liberação de uma casa da mulher aqui na cidade, uma construção que será feita em parceria com o município. Além dos anúncios já feitos pelo vice-governador, também está uma verba de 23 milhões de reais para as escolas estaduais da Diretoria de Ensino de Limeira. Fizemos também anúncios da educação para toda a região de Limeira, mais de 23 milhões de reais do PDDE, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, investido diretamente na melhoria das condições físicas das escolas estaduais aqui de Limeira. Então é uma alegria poder começar essa sexta-feira aqui na região de Limeira, fazendo esses anúncios em nome do governo do estado. Durante a entrega do novo centro infantil, Rodrigo Garcia também anunciou, após o pedido do prefeito Mário Botion e da vice-prefeita Erika Tanque, a construção da Casa da Mulher no município. A obra ainda não tem previsão para iniciar e nem local exato, mas tem a previsão de custar aproximadamente 700 mil reais aos cofres do estado. Está muito importante, nós tivemos aí um reconhecimento do estado, da rede Eusatank, essa Casa da Mulher foi anunciada há poucos dias, numa visita que fiz ao estado de São Paulo, nos cadastramos, já estamos na colocação e não podia perder a oportunidade de pedir isso ao nosso vice-governador e que nos contemplou aí, são só 20 no estado, Limeira será contemplada e isso vem ajudar muito a mulher, principalmente na linha de uma capacitação continuada na área de tecnologia e empreendedorismo para a mulher Limeira. Já tem uma previsão de orçamento para a construção dessa casa? A colocação foi 750 mil reais, eu já conversei até, dei uma faladinha uma vez com o Vignoli, referente até ao prêmio que a rede Eusatank recebeu e tem uma parte de verba, vou ver se é possível somar essas duas para que a gente ainda tenha um ganho maior no município de Limeira. É Limeira mostrando que aqui a gente faz políticas públicas para as mulheres também. De Limeira, Igor Sedano para o Rápido no Ar. Obrigado.